Na hora de investir, todo mundo só pensa naquele resultado imediato e fantástico. Logo ali na frente, aí não vê mais nada. Sério, não basta só pensar no resultado, tem que saber como chegar lá. O Safra pensa em cada detalhe que poderia dar errado, para ajudar o seu investimento a dar certo. Investir é uma das coisas mais sérias que você vai fazer na vida. Invista como especialista. Invista a Safra.